Bem-vindo ao canal Momento Verdadeiro, eu sou o Austin Luiz, repórter do canal, aqui você fica bem informado. Pessoal, o nível de tolerância está quase em zero. Uma frentista de um posto de gasolina foi agredida em Santa Catarina, no Alto Vale do Itajaí. Isso aconteceu porque ela cometeu um erro e colocou R$ 3,00 a mais de gasolina no carro de um cliente e, por causa disso, levou um tapa na cara. Então, esse caso aconteceu na última terça-feira e, conforme relatos do dono do estabelecimento, duas pessoas que estavam no veículo pediram para que a frentista abastecesse com R$ 20,00. Sem perceber, ela deixou passar R$ 3,00 a mais na conta final, mas informou no caixa sobre o descuido e não pediu a quantia a mais dos clientes. Porém, ao pedir desculpas, no momento de devolver o troco, a frentista recebeu um tapa na cara. Câmeras de segurança registraram a agressão. Com isso, a polícia militar foi acionada e um boletim de ocorrência foi registrado. Em seu perfil, no Facebook, a frentista se manifestou sobre o caso. Ela disse que, além de deixar o filho doente em casa para ir trabalhar, chegou ao ponto de apanhar na cara. Disse ainda que erraria o mano, que assumiu o seu erro e pediu desculpas. E agora, a indignação é grande. O dono do posto declarou que a cliente foi identificada e que medidas judiciais serão tomadas. Eu fico por aqui. Obrigado pela audiência. Eu volto em breve com novos vídeos. Inscreva-se no canal e ative o sino. Aqui você fica bem informado. Deixa seu like para ajudar o canal. Obrigado pela audiência.